A Powertumus não se responsabiliza por nenhum acidente causado pelo mau uso desse tutorial Para melhores resultados, o cara ter respeitado e ter boa parada de mãos Fala rapaziada, aqui é o B-Boy Alemão da Powertumus Brasil Mas antes da gente começar, faz um favorzinho, faz, vai lá no botão de se inscrever, se inscreve e volta aí E hoje eu estou ensinando pra você a parada de cotovelo, o freezer de cotovelo, o famoso elbow freeze, step by step O freezer de cotovelo é um movimento da dança breaking, geralmente atinge os lados pelos dançamentos para se encerrar uma sequência Ou para se parecer para os amigos da escola ou da balada, no inglês é convencido como elbow freeze Então vamos lá, a posição inicial é uma pranchinha de cotovelo Aí você tem que colocar sua mão direita no chão, deixando a mão fraca segurando o cotovelo Apecha a mão esquerda pra doer menos, pra o braço ficar mais forte Agora você vai segurar seu braço nessa posição e dar alguns passos pra frente Tente deixar o bumbum lá no alto Agora é o seguinte, como você pode observar, eu estou segurando meu braço esquerdo e apoiando com a mão direita Se você está apoiado com o braço esquerdo, levante a perna direita Assim você vai deixar o peso do corpo todinho no ombro esquerdo, deixando muito mais fácil Agora, a perna direita está no alto, a perna esquerda está no chão Então você vai dobrar a perna esquerda um pouquinho e dar um pulinho Um pulinho, porque se você pular muito forte Você rola pra frente e cai de cara Vou deixar essa parada bonita Você vai sentar e vai colocar a sua perna esquerda na frente Aí você vai ter o calcanhar esquerdo no joelho direito Aí é só fazer o passo de número 3 Você dobrou a perna, deu um pulinho e toca o calcanhar no joelho Seja bem-vindo ao Freezer de Cotuba O que pode dar errado? Caso você chute muito forte, coloque o queixo no peito e role Caso você perca o equilíbrio, queixo no peito e role Neste Freezer, você vai começar igual você começou o Freezer anterior Mas com a perna direita esticada, perto da orelha, como se fosse um cachorro fazendo xixi Aí você vai dar um pulinho com a perna esquerda Deixando a perna esquerda dobrada e a direita esticada Treine esse step várias vezes até você ficar forte Aí, no futuro, o que você pode fazer? Você segura no braço esquerdo, não, a mão direita está solta E a perna direita, perto da orelha, de qualquer jeito Aí você estica a mão e tenta tocar o pé E se conseguir, você segura Tá? Mas lembra deixando o braço esquerdo bem forte Aí você solta e deixa o pé cair Se você ficar com medo, só rola para as costas Então tá aí pessoal, esse foi o meu tutorial de como fazer um simples Freezer de Cotovelo Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook Se inscreva no meu canal E lembre-se que aqui é PowerMovie na beia Não esquece de tirar a foto E coloca na sua timeline Posso fazer um monte de curtida E coloca o alemão na foto para dizer obrigado, valeu Para você, o... Mas antes da gente começar, me espalha A mão esquerda, segurando a mão esquerda Eu vou levantar a perna direita no alto E você chutou a direita da perna da orelha Pega a mão direita e tenta tocar o... E ajuda o mano alemão aqui, tá? Então tá aí, se não se inscreveu, se inscreva no meu canal